Bom, eu sou campeão sul-americano super pesado do Full Contact. No dia 27 de junho passado eu ganhei o título aos 30 segundos do primeiro assalto pro nocaute. 30? Nocaute de quê? Como é um nocaute? É igual no box? É igual ao boxe. Pode ser com pé ou com a mão. O teu nocaute... Com a mão. Com a mão. E aí você passou a ser o quê? Campeão sul-americano. A gente não entende nada desse negócio. Não conhecemos nada de ranking. Não conhecemos nada de nada disso. O sul está tão pouco divulgado. Eu estava até conversando com o Ricardo agora há pouco. Eu falei, Goulart, isso aí é uma grande novidade no esporte. Então fala um pouco dessa história, porque ninguém sabe o que é Full Contact. Eu estou falando para 40 milhões de pessoas. Você também, vai. Esse é o nosso campeão mundial de Full Contact. Não é ainda. Será? E agora não tem exibições. Você pode perceber que o Perno veio um bom golpe dado de peito de pé. Um giratório de pé. O César está se defendendo, dando o boxe. E é o rosto do Batalelli. Colocou. O rosto do Batalelli está... Não, está valendo. Está valendo. Não é. Está sendo com eficiência, mas na minha opinião, aqui é o forte dele. Aqui é o forte dele. Isso. O Batalelli já foi inoculado. O Leandro levou uma sequência. Ele tem uma boa abertura para o mestre, mas o Batalelli é melhor. Muito certo. Há uma boa abertura para o smartest do batalelli. O風 contact. O brasileiro Sérgio Batalelli, com certinho, ele tem uma boa abertura para o Niemeyer. O brasileiro Sérgio Batalelli conservou o seu título sul-americano ao vencer no primeiro assalto, o argentino Aurélio Fernandes. Começa o Full Contact aqui no Projeto SP, a decisão do título sul-americano, peso super pesado em Full Contact. Um detalhe, hein? O Sérgio Batarelli também já lutou boxe e foi campeão da Forja há uns 4 anos atrás. Olha aí, pegou. Direto, hein? Ele é terrível. O Eli Coimbra falava pra mim antes de começar, hein? Vamos ficar atentos que no primeiro round a coisa pode terminar. Tá passando mal aí o Aurélio Juan Fernandes. 10, final de luta, menos de um minuto de luta. Conserva o título sul-americano de peso super pesados. Reveja o golpe. Impressionante, hein, Juarez? Que coisa incrível esse Full Contact, hein? Meteu a mão no tal de Aurélio Fernandes. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?